Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte Um CV9, mal upado Todo louco, todo esculhambado Muro cada um de uma cor, mano Uma doideira, fora as defesas Estavam bem zoadas O que que isso merece, mano? Quando você vê isso daí numa guerra O que que você olha e fala, mano? Você faz essa cara que eu tô ligado E aí você fala assim, mano Eu vou zoar, mano Eu vou loprar, eu vou ganhar e vou destruir Essa doideira rapidinho, mano E aí, o, mano O Joe Satriani Do Ira de Odin Foi lá e meteu um PT lindo, mano Foi show de bola Um rogo-wee Pra vocês darem uma olhada aqui, ó Ele conseguiu ali, ó Pegar o dragão Ainda tava antes da atualização, né? Então o dragão não foge Não tá como agora, né? O veneno agora tá repelindo As tropas do castelo adversário Então aqui ainda tava pra destruir Dessa forma Ele depois coloca dois golems O rei, a rainha E alguns magos por trás Pra fazer, abrir caminho Primeiro pra abrir caminho E levar algumas defesas Aqui do lado esquerdo, né, mano? Então ele vai chegando junto ali, ó No meio da vila Conseguiu abrir caminho ali Lá pro meio da vila Só faltou um... Uma tirinha de muro ali, ó Pra destruir todas Pra dar uma entrada direto pro CV Mas conseguiu chegar lá do ladinho E aí aqui por baixo Ele solta os famosos Os corredores Os pulamuros, mano E aí com esses pulamuros Mais alguns feitiços de cura Ele consegue levar ali A defesa do adversário Consegue chegar junto Essa estratégia aí muito louca, né, mano? Essa estratégia clássica, né, mano? Top demais E aí ele consegue chegar lá no meio da vila Com os corredores E agora é hora de utilizar a cura Com sabedoria No momento certo Pra poder segurar a vida dos corredores E levar eles até o final, né, mano? Então isso daí Vila CV9 malpada em guerra Tem que tomar pau, né, mano? Vocês não concordam? Vocês já não destruíram várias vilas Malpadas na guerra de raiva Falou, mano, olha que vila zoada Vou destruir essa boideira E aí você chegou lá e meteu um PT Certeza que vocês já fizeram isso, molecada? Tô ligado, rapaziada E aí sobrou corredor pra caramba na tela Dá uma olhada nisso daí, cara Que loucura, né, mano? E aí uma quantidade de corredores veio por baixo Limpando a vila E a outra quantidade de corredores foi lá por cima Derrubar o centro da vila E o castelo do clã Vamos lá 94%, 95% Chegando ao final O ataque muito louco Um rogo e muito bem executado E aí, rapaziada? O que você achou desse ataque? Você curtiu? Você já fez esse ataque também? Ou ainda não? Só vai no Goip Vai no Dralum Qual a sua estratégia? Deixa nos comentários aqui Que eu quero ver também, mano É isso daí Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like É nóis Um abraço Fui!